Aplausos Bem, me escuta aí? Sim, mais ou menos, não? Olá Bom, não Bem-vindos a este festejo do dia da música que simplesmente vamos fazer o que fazemos todos os dias Bom, vamos Bem-vindos ao concierto do dia da música por segundo ano consecutivo do velhíssimo templo e vamos fazer hoje o que fazemos de cada concierto, entregar absolutamente toda a nossa vida, cada nota cada compás e cada obra mas também é por vocês porque se não tivesse o público não teria sentido nosso trabalho não vai demorar muito só queria que vieram um aspecto de vida de Beethoven neste pequeno ao qual estamos dedicados para a nossa concierto e... vocês seguramente têm visto muitas pinturas muitos quadros muitas fotos com esse ano frusivo sempre como alguém totalmente como enojado com o mundo e sempre rebelde com toda a parte que nos foi com o que... mas... mas importante que... a todos os idiomas sobre todo a melodia principal do último movimento esta obra que... lhe havia pensado desde os 22 anos quando lê por primeira vez na obra de Anegría de Schiller já queria ponerle música e tarda toda a sua vida em ter oportunidade de ponerle música ele aviar os versos mas aleatrando jem da sua perdida sempre como a humanidade e, aiB sozart o péssicos como a lela mandava pensada em sombra porque já, sem dúvida, não escutava absolutamente nada. Quero destacar isto, que na mais escura das soledades, na miseria mais absoluta, sempre há um lugar onde nasce a luz, onde há um mensagem de esperança, onde nunca se acaba. E isto é o que diz o Conectuoso. A lo largo de toda a sinfonia, vão ver o movimento como uma grande pergunta sem resposta, mas com muita expectativa, mas com muita decisão. O segundo movimento é uma invitação e uma celebração da lança, como é a sua última sinfonia. E o terceiro movimento já é uma das primeiras muestras de seu outro grande amor, que foi a natureza. É um homenagem. E o último movimento que eu vou dar no dia é esse mensagem de totalidade e de armamento com toda a humanidade, desde essa época e até o tempo, como se siga sendo esta obra que por algo perdura por tanto tempo. E depois, de forma especial e personal, queria dedicar esta obra a um amigo que já não está presente, que é Jorquito Velarde, que nos acompanhou e me acompanhou durante muito tempo, e está aí em salta, incluso desde o coro, e se ele estivesse aqui, seguramente estaria cantando conosco, assim que dedicamos a este conceito de seu recuerdo. Muito obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Amém. 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 Amém.